Música 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 Parece, mas tu fores a ver quando agarras na mota, vê que são totalmente diferentes aquela é muito mais alta Música Grandes diferenças são as jantes raiadas, porque esta é a scrambler, esta é a street portanto a street é mais baixa 79mm ao sol, aquela 82mm a suspensão da frente aquela é ajustável, esta não e aquela é muito mais alta estas vêm sempre com os bancos que eu tenho um pequeno detalhe, nada demais e acho que o que diferencia ou destaque a esta mota nesta categoria é o monobrasco resto de equipamento, o motor é igual a qual que é que tu vais juntar, uma grande manualidade uma grande agilidade, leveza pronto sentas nesta, sentas naquela vês logo Deixa-me experimentar já agora Isto está inclinado depois deste LT bimba uma cacetada já com a câmara não tem nada a ver nada eu com esta chego os dois pés à vontade é que tu olhas para uma e para a outra e quase parecem iguais pois parecem totalmente diferente olha para iniciar a filmar e até sim é isso ela está muito está muito para ali bem vamos então testar aqui a 8 male street 500 street na verdade 790mm de altura ao solo é consideravelmente mais baixa do que esta com 820mm eu experimentei na verdade nota-se bem a diferença esta mota parece-me muito acessível mesmo reparem eu com o meu 1.65m consigo chegar com os dois pés ao chão tranquilamente vamos ligar para ver aqui o painel o painel é muito completo sim senhor vamos pôr a trabalhar conta rotações velocímetro nota só tem 1km depois tem ali as luzes avisadoras ABS sim senhor temos aqui o gráfico de temperatura gráfico de combustível temos aqui 4 piscas piscas luzina máximos médios sinal de luzes corta corrente e botão de ignição para mudar ali as cenas ah é aqui ao lado temos aqui o select este botãozinho select trip 1 odómetro trip odómetro e trip e aqui provavelmente será para pôr a zeros ok vamos lá mudança engrenada aparece ali em cima sim senhor muito fixe pá reparem na brecagem disto guiador largo nota muito leve pá ai tão levezinha é mesmo muito levezinha é pá este motor por acaso tem pá não é muito não vibra muito mesmo o arlanti e tudo não passa não passa grandes vibrações aqui a posição de condução muito direitinho vamos com os braços aqui um pouco levantados pá praticamente retos ou seja temos aqui com um guiador bastante alto isto leva-me a querer que provavelmente esta moto em pé conduz-se muito bem é verdade um pé pá apesar de ser a street a versão de estrada acho que esta moto faz perfeitamente também assim os estradões de terra é muito polivalente praticamente como a scrambla a scrambla se calhar permita-se um pouco mais um aferrodo um pouco mais agressivo não é porque tem tem mais altura de mais cursos de suspensões tem agentes raiadas a roda mais alta à frente pá esta aqui em condução é muito ágil curva com muita facilidade reparem na agilidade da moto a facilidade com que se puxa curva e contra curva pá muito bom mesmo visibilidade dos espelhos aqueles espelhinhos redondinhos clássicos agora está melhor seca havia ter feito isto antes de arrancar mas pá nem me lembrei muito levezinho o motor responde muito bem é um 500 dois cilindros perto das 2000 já se nota assim um certo de bater mas nós rodamos punho e ele sobe de rotação muito facilmente não não se sente a ficar preso nem nada gosto muito da posição de condução muito relaxada pernas num ângulo pá perfeitamente fácil não não vamos com os pés muito recuados muito fixe o banco é fofinho pá o banco é muito bom não nota boa para para a textura do banco para a textura neste caso para o o a consistência do banco não é? espetáculo pá e em termos aqui de dispensões pá porta-se muito bem sim senhor porta-se mesmo muito bem repara vamos puxar aqui um bocadinho a terceira um tom muito alegre caixa muito certinha sensação aqui dos do guiador largo dos braços abertos é porreiro ah gosto muito olha aqui nestas vistas magníficas sobre a cidade de coimbra e ali a praia fluvial do rebolim pá anda-se tão bem em pé neste muito bom espera aqui estrada má vamos ver como é que ela se comporta eu estou em pé vou-me sentar ai agora deve haver aqui algum uma alteração de percurso quase certeza ah já agora veem a malta que vai connosco ai 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 conhecem aquela 1100 aquela Rebel 1100 foi a que eu testei aqui há dias isto é uma Harley 750 e esta é a a Caballero 500 esta é a malta que vai fazer o passeiozinho e ouve-se ali os capos da Harley a fazer barulho é pá é muito macia a suspensão disto pô tem um pisar um rolar mesmo fixe olha os travões pois ainda são novos ainda são novos ainda não ainda não mordem ainda não agarram é pá e tem uma força em baixas que espetacular é é é que top é mesmo indicada para isto para apanharmos assim umas estradinhas um pouco mais degradadas é pá e esta moto na boa ainda leva o pisca ligado tira o pisca José é muito fixe o motor tem um comportamentozinho pá impecável pá não é nada estonteante de potência mas é o suficiente é o suficiente para esta moto para esta estrutura que aqui está casa perfeitamente e depois dá aquela sensação do que a moto que é mais leve porque lá está porque a relação peso potência é muito equilibrada e sente-se que que a moto parece que é mais mais ágil eu estou impressionado é com as suspensões as suspensões têm um pá um balanço aqui entre conforto e e rigidez pá muito bem conseguido sim senhor mas este caminhozinho aqui também também nos encanta né eu estive a reparar e dá uma ideia que os pneus que são precisamente iguais entre esta e a scrambler eu pensava que havia ali diferente pá parece quando se olha parece que os pneus da scrambler tem os chulpes um pouco mais altos mas eu vou dar uma ideia que é ilusão de óptica acho que eles são iguais pá tão ágil esta moto para como segunda moto para a malta para quem quiser divertir-se fazer assim de vez em quando umas brincadeiras fora de estrada esta motinha é muito fixe claro a scrambler a scrambler melhor não é? porque permite-vos um pouco abusar um bocadinho mais por acaso gostava de experimentar a scrambler lá está 820mm distância ao sol apesar de não ser muito não é? não é nada de extraordinário porque pá é a altura de uma CB500 mas esta aqui deixa-nos muito mais à vontade as travões agora já começam a morder um bocadinho mais um bocadinho melhor ainda nos comentei o travão traseiro mas pois ele tem ele tem pressão mas não agarra ainda ainda não morde bem os discos ah reparem chegar com os pés ao chão é um luxo pá muito fixe mesmo e o motor puxa perfeitamente bem mais que suficiente e esta cabalheira deve ser brutal de conduzir ah isto do fundo acaba por ser não sei é como se tivéssemos aqui uma 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 XR5 mas mais pequenina pá mais maneirinha com capacidade para andar aí na na terra na estrada a fazer umas curvinhas já pá é mais ágil não é? do que do que a XR5 porque a XR5 é mais corpulenta mais pesada esta é é mais ágil pá e pois lá está o investimento não é não é muito alto estas motas não são não são nada não são muito caras em termos de equipamento tem o que é preciso não há aqui grandes invenções a estrada aqui não secou ainda esteticamente também está fixe está porreiro ah e os pneus também são bons para porque os pneus têm uma aderência porreiro copiam bem a estrada não sei de que marca são mas pelo que eu estive a pesquisar eu acho que isto até é uma marca em condições não são aqueles pneus chineses que normalmente vêm nestas marcas um pouco mais baratas repara como nós passamos aqui nas lombas nas tampas e ela mastiga isto perfeitamente bem mas permite-nos pôr em pé é brutal andar nesta moto em pé e não leva o pisca ligado das partes passa lá chefe para explicares para onde é que a gente vai agora é para aqui para baixo agora é para aqui para baixo lá vai espetacular muito certinha sempre aí é macia a traseira é tão macia é macia e ao mesmo tempo não fica a dançaricar e a estrada aqui molhada com carenças aqui protecção não estamos à espera de ter protecção aerodinâmica numa moto destas não é suposto vamos mais expostos também não é uma moto para fazer grandes velocidades sei que ela chega aos 175 km hora pelo que eu estive a ler ao que chega perfeitamente e duvido que quem comprar esta moto vá andar muitas vezes a fazer top speed não me parece mostrarmos aqui as vistas vamos ver aí espetacular vamos entrar aqui na terra vamos fazer terra uhu primeiro ponto de embreagem quando se está em pé não é fácil de fazer olha que eles entraram pela estrada errada nem aqui estrada de terra vamos para cá faz isto na boa na boa não há aqui receio de bater com com o cárter no chão ou de nada e as pessoas mastigam isto com uma facilidade espetacular muito bom aqui o castelo castelo altaneiro umas vistas fantásticas sobre seira e vendas de seira castelo altaneiro é muito fixe esta zona aqui em baixas é difícil de controlar aqui aquele primeiro encontrão ainda falta pessoal e para cá agora ia-se aqui para estes de graça abaixo faz-se mesmo vai sentiu-se ali qualquer coisita atrás não sei o que era mas tranquilo podem perfeitamente levar isto para a terra desde que não sejam percursos muito mais agressivos que isto estão perfeitamente à vontade mas mas essencialmente cidade e estrada má isto faz com com muita facilidade é bem castiço esta motinha muito castiço aqui é o hospital Sobral de Cid para quem não conhece é um hospital psiquiátrico tenho as minhas duas irmãs trabalham aqui vim para ver uns diferentes claro eu quando era miúdo vinha para aqui vinha para aqui vinha para aqui muita vez ter com uma das minhas irmãs vinha ter com ela e olha ali está ela então grande cena encontrar aqui a minha irmã eu vou falar dela ora bem melhor sítio para passar talvez seja este aqui a vantagem de um gajo andar numa moto baixinha é isto minha só erva a estrada está úmida isto está muito úmido estrada não isto não é nenhuma estrada isto está muito úmido neste caso nem convém levantar-me que é para baixar o centro de gravidade porque se eu me levanto a moto tem mais tendência a tombar e assim mesmo se eu for sentado o centro de gravidade é mais baixo pronto e pá muito bom faz isto tudo numa boa impecável pronto eles já devem ter continuado e eu vou também agora deve estar aqui a terra toda que se agarrou as pneus agora a soltar-se bem meus amigos acho que deu para mostrar neste teste de drive neste contacto com esta moto deu para perceber a versatilidade que estes modelos 8 mile tem esta na versão street que é uma versão um pouco mais pá pá mais estrada não é? e menos off-road mas como vocês veem também faz e depois a versão scrammler que é aí sim a versão que dá para tudo é pá para toda a obra o que é que eu tenho a dizer o motor casa muito bem com esta estrutura pá fica muito equilibrado muito macio muito fácil de utilizar a caixa pá uma caixa fantástica também a posição de condução é muito acessível muito porreira esteticamente está muito bem conseguido e pá e o preço não é nada exagerado ou seja para quem quer ter uma moto para curtir um pouco de tudo fazer um pouco de tudo para diversão e acessível pá esta moto está muito muito fixe sinceramente está mesmo muito fixe vamos mostrar-vos aqui reparem no pormenor do protetor de cárter ser preto ou seja é fica completamente bem enquadrado com a estética com a restante estética da moto pá os travões claro são novos não é? eles ainda não acamaram ainda não prendem como deviam prender nissi muito fixe pá gostei gostei mesmo é muito curtida sim senhor muito bom e depois aqui a scrambler isto deve ser deve ser mais fixe andar com isto fora de estrada na terra deve ser bem mais fixe ah estava a tentar ver ah pois eu vi logo isto era isto eram pneus de marca são os Pirelli o que é que diz aqui? Pirelli Scorpion Rally STR 1108019 sim senhor pois são pneus bons não são uma marca qualquer pronto ó pessoal um grande abraço obrigado aqui mais uma vez ao Jerónimo e à Cláudia da Outside Moto por me proporcionar este teste este teste este teste aqui as novas MacBor 8-Mail gosto muito por acaso muito fixe é um conceito que eu gosto sempre gostei e este produto aqui está muito equilibrado mesmo muito bem equilibrado um grande abraço a todos chiquem bem até o próximo vídeo